O destituído presidente independentista da Cataluña, Carles Puigdemont, esteve nesta segunda-feira em Bruxelas. No domingo, um ministro belga havia insinuado que o país poderia oferecer asilo ao governo separatista, o que foi desmentido pelo primeiro-ministro, Charles Michel. Puigdemont e seus companheiros são acusados pela promotoria de provocar uma crise institucional que teve como fim a declaração unilateral de independência. No primeiro dia útil, depois das medidas, só um conselheiro do governo separatista compareceu ao posto de trabalho. A região se prepara para uma nova consulta no dia 21 de dezembro. O partido do líder regional destituído, o PDCAT, anunciou que vai participar das eleições. Senhor Rajoy, nós, democratas catalãs, nos encontraremos nas urnas e vamos nos opor de todas as maneiras a esta tentativa de lapidação, de desaparecimento das instituições catalãs, O movimento separatista ERC, que integra a coalizão governamental, foi menos taxativo, mas também se mostrou disposto a participar, enquanto que a força independentista de extrema esquerda, CUP, não havia formalizado sua posição.